E bom galera, com esse vídeo de hoje, quero deixar dois parceiros do canal aí, trocando uma palavrinha com vocês E logo após aí, vou tá dando sequência aí já com a introdução e o vídeo de hoje aí de boot ao global, beleza? Então, fiquem com eles e até mais galera Salve, salve família, como vocês sabem, eu não sou de Top Games E pra descobrir quem eu sou, você vai precisar até que entrar no primeiro link da descrição e conhecer o meu canal Tamo junto, é isso, não se esquece, vocês não irão se arrepender Fala galera, aqui é o Zaki, vim fazer uma pequena participação nesse vídeo pra falar pra vocês que não conhecem o meu canal Abriu a descrição, clicar no meu link e lá vocês vão encontrar Top 5 jogados, gameplays e muito mais Fui E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fagner de Top Games e eu tô com vocês, 4Wild Assault E galera, do vídeo de hoje eu vou trazer mais um do boot ao global Galera, como eu falei, ia ser um vídeo por semana, mas na moral, tava ansioso demais pra estar jogando aí de novo na ranqueada E resolvi trazer mais um vídeo pra vocês e vamos em busca do Bronze 3 Então partiu galera, e é nóis, vamos lá E vamos aqui tentar fazer uma mitagenzinha E tentar subir aí pra cara Se Deus quiser não cair no time que tá perdendo Ou que falte apenas uma partida Pra tá acabando essa bagaça aí Opa O que que é isso aqui, véi? Caralho, mano Não entendi mais nada que deu aqui Bugou o bagulho aqui Não entendi mesmo, véi Não dá pra ir de espectador na ranqueada Óbvio que não dá Mas sinceramente não entendi o que que aconteceu aqui, véi Acabou simplesmente bugando a bagaça aqui Enfim, vamos ver se dá pra pegar a bomba aqui Não dá pra pegar a bomba Sua TR não dá pra pegar a bomba Não dá pra tirar Não dá pra fazer nada, absolutamente nada, nada, nada aqui Enfim Vamos sair fora Pelo menos a gente continua na Na bronze 2 Vamos tentar colocar de novo Ver se vai conectar dessa vez Não entendi essa bagaça que deu aí, véi Ô glória, meu pai amado Ô glória, meu pai amado Não buga, véi Não buga Deixa o papai jogar na ranquete Deixa Vamos ver agora Cara, de novo Mesma coisa Mesma sala Mesmo tudo aqui Mas não entendi essa bagaça aqui Enfim, deixa eu ver se tá aparecendo as salas aqui normalmente Cara, as salas tão aparecendo normalmente O que não tá aparecendo é só a ranqueada mesmo, véi Não tô entendendo nada Vamos tentar de novo Se não dê aqui, galera Tô no servidor SA Vou botar pra outro servidor E tentar jogar em outro servidor aí Pra ver o que vai acontecer Vamos ver Ih Aí Agora foi, agora foi, agora foi Caiu aqui numa sala aqui, galera Agora sim, vai bombar Tão ganhando de 5x2, cara Parece mentira, cara Parece mentira, cara Na moral, parece mentira isso aí E a mão já tá suando aqui Mapa Street Tem pavor Nojo desse mapa aqui Mas vamos tentar fazer alguma coisa Até vou vir por aqui Ó Ó, ninguém Ó, ficou só um na B E acredito ainda que ele esteja bugado aqui Vamos tentar Ó Já vi aqui Vou colocar aqui uma granadinha Vê se vai pegar alguém Tem alguém aqui Alguém tem que plantar a bomba É esse, filho Então eles que vão ter que sair pra fora Ó, ninguém tá Oi Pronto O cara O cara suou pra caramba, mama Suou pra caramba Eu vou lá na B Que eu acho que todo mundo foi pra B, véi Ó, tem 3 na A Que ninguém ficou na B Vamos lá na B Vamos partir lá Corre, corre, véi Corre, véi Corre, véi Vou pegar aqui Foi, levaram Levaram, boa Cavalo derrubando aqui Muito suspeito Aqui o cara levou 2 de pistolinha Parece que só deu 2 barulhinhos de tiro Aqui não dá pra entrar de spec Então, na moral Tá estranho pra caramba Essa bagaça aqui Vamos pegar aqui Uma granada Uma flecha Pra gente poder invadir E vamos pegar Só uma P250 aqui Ó Vamos aqui Vamos invadir B agora Pra ver Porque os caras estão tudo indo pela A Que acharam mais fácil Então vamos Vamos invadir pela B aqui Invadir não Aqui o certo, galera É só pegar e segurar Entendeu O negócio não é defender O negócio não é avançar O negócio é Tentar segurar aqui, véi Tô sozinho aqui Ó Vamos ver Cara, a mão tá suando pra caramba Tô tentando limpar aqui Mas tá difícil Vamos invadir aqui Ver se alguém vai partir por cima Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quanto a gente vai pegar a costa Que os caras tão querendo trocar tiro Os caras tão achando que o bagulho é É team that match Vamos ver Barulho de tiro Cara, os caras Cadê os caras? Os caras tão simplesmente só tentando Ó Aqui, aqui tem gente O que tem? Vamos ver lá Opa, já tem um aqui Foi Levemos Um aqui Bom, ali um foi por ali Então não acharam nada Opa, tem um aqui Vou colocar aqui Será que? Não Não chegou a varar ninguém Cheguei ali a sair Ele ia pegar Ó, já derrubaram Cara, a pistola desse cara aqui Tá muito estranha Tá muito estranha Desse Denilson BR Tá estranha pra caramba Eu vou pegar, velho Eu vou acabar pegando aqui O name dele aí Vamos ganhar Eu cheguei, ó Chegou o Marcos Vianas Salve pra ele Opa Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo pra lá Tentar bater ele aqui Antes que Que estoure o bagulho E aqui Vai, 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 vai Corre, corre Ah, fiote Vamos com tudo Vamos com tudo Eu vou direto Pegar a bomba Vai, vai Difuso, difuso Boa Mas dá pra levar Deixa eu ver Difuso, filho Boa Nossa, o cara não conseguiu Difusar, mano Como assim, cara Vou pegar o nome Daquele BR lá Deixa eu ver Cadê o cara Denilson Denilson 23 Até vou tirar um print Aqui pra ficar mais fácil Deixa eu ver Vou pegar AK agora dessa vez Aqui Dá uma pistolinha Ó Segueste Segueste também Tá bem estranho Os caras estão de hack Os caras estão de hack É certeza que os caras estão de hack Certeza absoluta Vou ficar aqui Se alguém vai levar Opa Tem gente ali dentro Ó Tá ali, tá ali, tá ali Já vi Vou chegar aqui No T-File Foi Aqui Me dá uma agachadinha aqui Aqui Ó Carregou Deu os caras, velho Acabei de achar um Nossa, velho Pelo amor Do cabrito 3 barra 2 Nossa Que feiosidade Vamos ver aqui Cadê os caras Cadê os caras Cadê os caras Quero ver os caras Que estão Que estão com Estão atirando aqui Denilson, velho Denilson foi derrubado Não deu pra ver Se o Denilson era hack Que merda Mas, cara Aquele lá É certeza Que é hack Pistolinha Vamos pegar aqui 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 Pegar uma Pistoleta também Pegar também Uma flecha Que vai ajudar Pra caramba E vamos dar dica Fiquei praticamente Zeradinho De money Aqui Vamos ver os caras Estão já Fazendo nossa mente Granada Bom Aqui é a jogada Mais forte Que tem Os caras sempre caem Principalmente No inicio Da ranquete Vamos ver aqui Tocar aqui dentro Não Quem é que vai aparecer aqui Vai tomar um jabiraca Bom Como a gente tá de CT O negócio é só segurado Foi Só da cara Já foi Já era Armadilha perfeita Levei dois aqui O negócio é segurar Como eu falei A gente tá Tá todo mundo na A Vamos tentar partir aqui Pra lá B Os caras foram B Tem dois lá A gente tá com seis aqui Levou na faca ainda Tem mais um Vamos lá Corre Corre velho Corre O cara tá ali tentando pescar Defusa Eu vou ter derrubo Derruba Já era Só defusar Eu vou ajudar aqui Ó Boa 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 Tá vendo Derrubando aqui E agora A gente tem o finalzinho Também aqui Deixa eu ver aqui Cinco barra dois Tá GG Tá bom O negócio é levar aqui Pistola Eu já tô Vamos pegar Deixa eu ver Flash aqui Vamos pegar até um Já era Vamos partir pra cima Mais uma vai ser Round Pisto Que vai ser GG Até vou fazer o seguinte Vou tocar aqui Se tiver alguém aqui Oi Tocar uma granadinha aqui Se entrar vai tomar Não Ó Os caras estão tentando pescar Ali eu vou deixar Vou pegar quem tá lá No corredor Foi Foi Já era Levemos o geral aqui Tá bom O negócio é não morrer Não deixar espantar a bomba E não estourar Agora é o Round Pisto Vou pegar P250 Essa vez Uma fragmentação Vou deixar A bomba Com os caras aqui Que eu vou partir Pra kill Partir pra kill O resto é bobagem Vamos ver E gol Vamos ver Cadê o cara Cadê o cara da bomba Ó Já se enrolaram pra ir Então vamos tudo lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tocar uma granada ali Fazer a volta Pegar eles Porque olha Tá todo mundo fechado aqui Acabei deixando Varado Miadão o cara Aqui já na granada Já tá GG Agora vamos partir aqui Foi Foi dois Vai pegar quatro Vai pegar quatro Tá Pegaram do outro lado Fui virar Pegar aquele ali No fim pegaram quatro Merda Merda Levei só dois Aqui mano Que me bosta Pelo amor Do meu santo pai E aí Nisso Ele é ruim Pra Mesmo pra porra Vamos ver Realmente Fragmentação E dessa vez Pra não economizar Eu pegar a fal E sobrou Trezentos Pra pegar P250 Caraca Como eu sempre digo Quando puder Pegar uma pistola Pegue Só que aqui O bom era Era ter guardado O bom era ter guardado A A grana ali Mas eu fui Zoiodão aqui mesmo Então azar do boleiro Tocar aqui Se alguém vai aparecer ali Alguém apareceu Então vamos ver aqui Vem aqui Vou pegar tudo Aqui Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou pegar tudo Vou pegar aqui Ah Não Mano Acho que o cara Tinha levado Aquele maluco Oh glória Oh glória Vamos 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 Meu tio Plantou a bomba Sozinho Fez planta da bomba Aqui o Kylian Vamos acompanhar O Kylian Vamos ver Tem que ficar Perto da bomba Né meu filho Pra guardar lá Né mano Os caras vão difusar Nossa Os caras Tá indo Guarda a bomba Pelo amor de Deus Vão difusar Olha só Os caras Os caras Os caras ficaram tudo Pateteando Não foram difusar a bomba Já era Nossa Apesar da jogada Que o Kylian fez Errada Ainda conseguimos Vão difusar a bomba Mais duas A gente acaba subindo Para bronze E três Vamos ver Pegar aqui Pegar a cara Dessa vez Pegar uma flecha Vamos deixar Os caras Estão indo tudo Nenho louco Por aqui Vou deixar eles Ir por aqui Não vem mais gente Por aqui Não Vão vir sozinha Vou me cuidar mais Vamos aqui Vamos invadir Aqui A cara ficou bem na frente Bem na hora Boa Foi Fazer uma limpa E foi Vai ter mais um ali Cara Filha da Da mãe Cara Estava Camperando De Shotgun Mas nem sonhava Que o cara Estava ali Ai o camper Foi derrubado Boa Cara Camperando Ali eu nem sonhava Dessa vez Não vou cair Nisso aí não Dessa vez Não vou cair Não Deixa eu pegar Aqui agora Deixa eu ver Vai ser a fall Dessa vez O helmet Que importante Papou E já era Só isso aí E vamos por aqui De novo Vamos lá Limpar o carro Vamos limpar os caras Vamos limpar os caras Vou até correndo Vou guardar essa fragmentação Agora Vou invadir com tudo Aqui E errei a granada Que legal Foi Quase me levou Quase me levou Como assim Quase nem tava Me vendo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o Denisse Ih merda Cara Namoral Tá até se torcendo Pra perder Essa ronda Só pra jogar Mais um pouquinho Esse guest Esse guest aí Tá Vamos Vamos com o Denisse Vamos acompanhar o Denisse Já era Já ganhamos Aqui Vai pegar a costa Aqui Ensinando Que ele tocou Granada Mas tá bom Ó Tá aí Só derrubar Já era E cabemos De subir Aqui Pra Pra bronze 3 Acredito Eu Bronze 3 13 Barra 6 Tá Tá bom Tá bom Cara Fiz muita Cagada Aqui Vai tá GG Vamos ver Se a gente vai Poder jogar Mais uma Aqui Agora tem Só Pouca gente Mas Vamos jogar Mais uma Vamos tentar Subir pra bronze 4 Hoje Vamos pegar Aqui pistola P250 Uma fragmentação E partiu E partiu E é nóis Vamos lá Fazer um vídeo Um pouquinho Mais longo Pra vocês Então Vamos dar Mais uma Uma upadinha Poxa Que blu ali Caramba Bugadão E tomei Jabiraca Tomei Do Fortnite Vamos ver Olha só O cara Tá de hack O cara Tá de hack Escancaradão Aqui O cara Tá de Hitkill Olha só Hitkill Cara Hitkill Lazareno Então eu vou pegar O nome do cara Cara Que bosta Quando o cara Pega hack Na sala É uma bosta Opa Tô viajando Aqui Cadê Pegar o nome do cara Que merda Já até perdi Agora o bagulho Aff Tem que pegar O nome do cara Barra Name Aqui Agora vai aparecer Fortnite Tá aí Já era Aproveita a última Partidinha E depois Eu vou lá Banir pela minha Outra conta Cara E agora Só de De Glock Mas Cara Vai ser uma bosta Com certeza Vou tomar No jabiraca E o cara É de hitkill Então Foi Levei E foi E foi o Fortnite Ainda Pegar o que ele tem De arma Aqui M4 Tirou Opa Como assim Não levou Ah tu vai Caraca Ai Filho Vamos Gash 59 Não sei do que Toma no jabiraca Bom Perdemos duas Pelo menos O hack Vai tomar Na jabiraca Agora vamos Pegar os armamentos Agora E vamos Fazer acontecer Aqui Deixa eu ver Pegar o M4 Dessa vez Aqui Pegar a pistola Importante Pra caralho E cara Agora vamos Pra cima Podia ter Pegado até Uma flecha Aqui Mas enfim Vamos Pegar e detonar Agora Ganhar essa bagaça Aqui 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 Vai aparecer Aqui Não Vai dar Cara Aqui Boa Ouvir ruídos Ouvir ruídos Fim Vamos Derrubar Esse Último Já Era Foi Abatido E Começou A virada Aqui 3 2 Feio Para caramba Mas Eu estava Caçando Os hackers Enfim Não comprei Nem armamentos Não podia Ter feito Alguma Coisa Merda Vamos Pegar Uma Smoke Agora Para Estar Ajudando Deixa eu Ver Se eu Peguei Tudo Aqui Foi Tudo Comprado E Vamos Aqui Vamos Lá Limpar Essa Gente Eu Não vou Usar Granada Ali Que Já Abriu Aqui Foi Tem Granada Ó Pegar Vamos Pegar Foi Derrubei O TT 3155 Eita Pô Vamos Pegar Os Outros Costas Aqui Agora Foi Moranguinha Só Fiz A Dancinha Do Passinho Do Romano Aqui Já Era Derrubando Quase Me levou Lazareta Tá Com uma Falca Vamos Deixar Outra Tá Aqui Só Falta Uma Agora Vamos Filho Vamos Aparece 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 Tá Foi Foi Derrubado GG 2x2 Vamos Tentar Virar Essa Bagaça Aqui Pegar Só Fragmentação Aqui E Vamos Tentar Dar Uma Sacudida Nessa Cambada Aqui 6x2 Tá GG Quem Tá Me Ajudando Aqui O Killian 4x0 Tá Jogando Lisão Vamos Continuar Eita É Top Demais Jogar Na Ranqueada Fazia Muito Tempo Que Eu Tava Contada De Jogar Ainda Bem Que Eu Crie Essa Série Pra Poder Estar Jogando De Volta Com Vocês Nada Aqui Ah Pegou Um Bagulho Merda Cadê Os caras Ah Véi Vamos Fazer A volta Fazer A volta Aqui Não vai Tem Ninguém Cadê 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 Pegar As costas Aqui Que eles Estão Trocando Tiro Lá Então Com Certeza Vai Dar Para Pegar As costas Aqui Vamos Ver Não 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 Meu time Já dominou Essa Parte Dominou Essa Parte Então Vocês Estão Tudo Na B Plantaram Bomba Vamos Lá Corre 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 Eu vim Até Por Já Já era Só Deve Usar Acabaram Levando Todo Mundo Eita Que Essa falta Essa M4 Tem um Recoy Do Caramba Sem O Não É Tanto Recoy Dá Para Controlar Legal Ela Vale Bastante Tiro Vamos Ver 14 Mil O Pessoal Não Quer Deixar Nada Para Minha Meu Foco É Chegar Na Global Então Tá Bom Vamos Conseguir Para Bronze 4 Credito Eu Depois Essa Vitória Se Não De Bug Se Não Acabar Bug É O Bagulho Vamos Para Cima Tocaram Uma Granada Vamos Por Aqui De Novo Pessoal Tá Caindo Vamos Por Aqui Foi Na Granadinha Sabia Que As Vim Que Nem Mosca Foi Moranguinha Delice Tem Mais Um Lá Que Tomar Na Jabiraca Foi Mais Um Delice Tem Mais Só Dá Cara Se Ele Tá Lá Vamos Pegar Costa Corre Vamos Pegar Costa Vai Ser Na Facosa Vai Ser Na Facosa Pode Certeza Vai Ser Na Facosa Espera Por Min Espera Por Min Espera Por Min Vim Aff Só que Eu queria Pegar Na Faca Tomar Jabiraca Então O cara Foi B Tá Vindo B Tinha Do B Agora A bomba Tá Solta Tá Garantido Vamos 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 Pegar Na Faca Não 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 Tá Aqui Não Deu Cara Tá Ali Vai Ser Faca Ah Era Meu Pô Ah Cara E quanto Que eu Tô Aqui 11 Barra 2 GG Vamos Pegar Fragmentação De Novo E Vamos Fazer O Passinho Do Romano De Volta Fica Aqui Fica Aqui E Vamos De M4 De novo M4 Tá Durando Aqui Vamos Vou Pegar Até Uma Shotgun Só Pra Zoar Aqui Ganhar Mais Um Aqui Vou Pegar Shotgun Pra Dar Uma Zoada Corre 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 Vamos Limpar Caiu Nosso time Foi Derrubado Não Sei Ué Pessoal Sumiu Daqui Pessoal Sumiu Daqui Vamos Por Aqui Então Estão Aqui Estão Carai Nossa Senhora Mano Olha Só Cagado Vamos Lá Vamos Terminar Foi Derrubou O último Foi GG Caraca Também Não Também 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 Boa Jurei Que ia tomar Tava recarregando Nunca Avança Recarregando Tu não Sabe Que vai Estar Te esperando Quase Que eu Fiz Essa Cagada Quase Não Fiz Essa Cagada E Quase Que eu Tomei Jabiraca Carai Onde Eu Tava Eita Porra Deixa eu ver Quanto Que eu Tô Aqui 3 Barra 3 Tá GG Jogar Mais Uma Que Seriam Aqui Depois Vou Pegar A Shotgun Pra Dar Uma Zoada Vamos Ver Pegar Agora Que faz Tempo Que eu Não Pego A CX Aqui Pegar Tudo Nossa Vé Fui Trocar Granada E Acabei Apertando Caraca Vamos Por Não Sei Por Que Eu Vim Por Aqui Mas Enfim Tá De Boa Pega CX Aí Foi Dois Tá Então Foi Por O Caminhão Pegar Quase Vamos Pegar Quase Foi Faca Consegui Pegar Na Faco Vamos Pegar Escoça Vamos Pegar Costa Vamos Pegar Costa Af Velho Era Meu Cara Pô Vamos Ver Aqui Agora Próxima vez que eu Levar Aquilo Aqui Eu Vou Pegar Shotgun Segui Vem Pegar Agora Shotgun Para Dar Os Wat Vamos Ver Aqui Não Aff Mano Pegar M1014 Vamos 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 Corre Corre Não Peguei A fragmentação Que Por Que Queira Mano Vamos Vamos Aqui Vamos Aqui Estou Com Uma Flash Pelo menos Já Vou Conseguir Cegar A Galera Aqui V Foi Peguei 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 Eita Que limpeza Delícia Você é louco Meu filho Cara Levei Quatro Na deliciosa Da M1014 Cê é louca Só falta um E foi derrubado Já era Caraca O bagulho Foi GG Vamos ver Aqui Fragmentação Flash Uma smoke Não sei porque Eu peguei Mas tá Tá bom Vamos Deixar na Flash Aqui E vamos De novo Vamos ver Quanto é que Eu tô 20 Barra 3 Delícia Delícia Vamos lá Ganhamos 7 Aqui As duas Tava tentando A gente Perdeu Ela tava Tentando Tirar Print De hack Foi uma Bosta Enfim E vamos Aqui Vamos pegar Galera Tocar aqui Tocar uma Fragmentação Ali Não Com certeza Invadiram Por aqui Os caras Ó Caraca Derrubaram É Aqui Eu não fui Muito feliz Não Só 3 Só 3 Estão tudo ali Trocando tiro Lá Os caras Vão pegar Tudo costa Óbvio Que não vai dar Tempo De eu pegar Na Fagosa Ó Ah Os caras Não sabem Brincar Já era Vamos ver Agora Deixa eu pegar Aqui Deixa eu pegar Pra dar uma zoada Agora Ah A PP2000 Vamos pegar a PP2000 Pra dar uma zoada E só isso aí Já era Vamos lá Vamos ver o que a gente vai fazer de PP Essa PP Quando saiu A PP2000 Ela era Era pelona Pra porra No início Ela era pelona Pra porra Depois Na minha opinião Acabou se tornando Uma das piores Armas do game Vamos ver agora Como é que ela está saindo Vamos invadir Vamos invadir Bom que ela tem 45 balas De perto Ela dá bastante HS também Uma coisa boa dela Foi Ó Nem recarreguei ainda Não recarreguei ainda Ó Vou recarregar agora Oi KS Aqui O cara Levar Levar Ele estava vindo No meio da fumaça Que tentei dar uma parada ali Mas está GG Vamos continuar de PP aqui Só uma flash aqui Terror aqui Está apavorado Terror Está sentindo O terror do bagulho O cara está fazendo Só a mesma jogada Os caras estão caindo Eu não entendo Entendeu Os caras estão caindo Tipo Se vocês não vendo Que os caras estão caindo Na mesma jogada Pegue e faz O negócio é você ganhar De uma vez Para poder subir de ranking Entendeu Não dá bola Não sei o que lá Mas não Pegue e faz Os caras estão sendo tapados Para o meu Deus Está ligado Aqui Foi Peguei uma flash Aqui Um granadinho Aqui para eles Foi Aqui Sentir que ia tomar Na jabiraca Sentir que ia tomar Na jabiraca Está bom 25 barra 4 Os caras Estão até Já dando umas voadas Juntos Os caras estão Pegando até O cara está aqui De espingardona De 12 Matou Tentando levar Na desert Eita porra Nossa Meu pai amado Que isso Meu filho Pelo amor Do cabrito Vamos Vamos com o rei macro Aqui Vamos ver Vai Só falta um Agora Falta um Meu filho Derruba um Aí Vamos Meu filho Tem um parado Aqui Já era Foi derrubado Ai Falta só duas Só falta duas Agora foi invertido O papel Pegar P250 Pegar até uma flecha Vou pegar tudo Pegar tudo aqui Primeiro vai ser a flecha Primeiro vai ser a flecha Pra gente tentar fazer Um Umas coisinhas diferentes Vamos ver Pega a faca e bora Corre Corre Deixa os caras perdidos Lá que os caras estão na Disney Entendeu Vamos lá Tocar aqui Pega a pistola Recarrega Tem que ir dando um Foi Dois Tem um nas minhas costas Tem um nas minhas costas Tem um nas minhas costas Paf Véio Me levou Mano Que bosta Cara Planta a bomba Cara Pelo amor de Deus Planta essa bomba Cara Cara Olha só isso aí Mano Ah Olha o Gucci Planta a Gucci Ai velho É choco É choco Plantou Ai velho É top É top É top Ó o terror Até que encoda a sala Cara só tem quest Só quest Na sala Pelo amor de Deus O bagulho vai começar A ficar mais sério Quando a gente começar A chegar aí na Dá pra Eu acho que Daquele da gold Cara Da gold pra cima Já começa a ficar mais sério O bagulho GG Mais duas aí A gente já sobe Pra bronze 4 Se eu não me engano Eu acho que é bronze 4 Bom Vamos Dar uma zoada Ou vamos jogar sério Cara Vamos jogar sério Vamos pegar Aqui Ah Não peguei pistola Merda Tá GG Vamos aqui Vamos acompanhar Um Um Guest Um Guest Guest Sei lá Vamos aqui Tocar um granadinho Aqui Piluz Toquei E agora vamos Não tem aqui Não Trocar tiro Vamos trocar tiro Vamos trocar tiro Não Trocar tiro Vamos trocar tiro Não Cadê os caras Oxe Cadê os caras Vem Cali Tudo costa Que não sei Quem foi que tocou Essa porcaria Mas enfim Foi Tem só mais um Tem só mais um Tá aqui Ah Cara Eu sempre sou escolhido Pra ser derrubado pelas costas Tinha que ter pegado na faca Tinha que ter levado na faca Não Ah Vamos agora Pegar aqui Vamos diferenciar Vamos 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 usar Aff Já era Peguei a M4 Eu ia Estava viajando Eu ia pegar A M40 Já era Já foi Vamos lá Vamos ver Corre Corre Falta só mais um Vamos Chegar na Bronze 4 De uma vez Pegar aqui Vamos ver Ó Pô Elevou Esconde aqui Me varou Legal Tem nada Tudo aqui Opa Opa Da cara Da cara Já era Nem precisei fazer nada Nessa ronda Vamos ver quanto que eu fiquei aqui Fiquei 29 Barra 6 Podia estar melhor Podia ter sido melhor Mas tá Tá bom O negócio é subir aqui Até vou sair fora Vamos ver aqui se a gente conseguiu ir pra Sai fora Pra Bronze 4 Eita Eita Que que foi isso Caralho Fui direto pra Silver 2 E bom galera Então Acabamos de subir pra Silver 2 Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Lembrando Essa conta vai ser sorteada Quando eu chegar na Global aí Galera No Rank Máximo aí Na Master 4 Global não Na Master 4 Então vou estar sorteando essa conta aí Ela já tá com 200 gold E eu vou estar Colocando alguma coisa de gold nela Com certeza Pra gente estar sorteando pra vocês aí E claro Todas as skins aí Que eu estiver ganhando aí Durante o decorrer aí Também vai estar indo junto com a conta Beleza galera Bom galera Então espero que tenham gostado Não esqueça de estar enchendo de like Se vocês estão curtindo essa série Na moral Eu tô curtindo pra porra Trazer com vocês E galera Não esqueça aí De conferir os parceiros do canal Que vai estar aí na descrição Beleza galera Bom galera Então chega de enrolar E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu